Olá, boa tarde para você. Já estamos de volta com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje na cidade de São Desidério, na Bahia, as obras de construção da Ferrovia de Integração Oeste e Leste. A ocasião marcou a volta do Exército aos empreendimentos ferroviários no país. A Ferrovia de Integração Oeste e Leste terá aproximadamente 1.500 quilômetros e vai atravessar todo o estado da Bahia, do porto de Ilhéus até chegar a Figueirópolis, no Tocantins, com um investimento previsto de cerca de 9 bilhões de reais. Kleber, que é produtor rural, diz que uma das principais vantagens da ferrovia é a redução do custo do transporte de cargas. Já fizeram cálculos que chega a 30% a menos para o custeio da lavoura. Quando a gente baixa o custo da produção, a gente fica mais competitivo no mercado. Para a Valec, empresa responsável pela obra, até os caminhoneiros serão beneficiados. Você tem menos caminhões transitando longas distâncias e a gente também consegue fazer com que a qualidade de vida dos caminhoneiros melhore e também a remuneração, porque eles conseguem pegar mais fretes mais curtos. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura visitaram as obras e participaram da cerimônia de assinatura do termo de parceria com o Exército Brasileiro. É a primeira vez desde 1990 que um batalhão de engenharia do Exército assume uma obra de ferrovia. Os militares vão trabalhar a partir deste ponto e avançar 18 quilômetros pelo oeste baiano. O trecho vai de Santa Maria da Vitória à Correntina e a previsão é que fique pronto em 2022. Depois de mais de 20 anos, o Exército, que sempre trabalhou com muito profissionalismo, com muita dedicação e que fez muito pela infraestrutura do Brasil, volta a fazer ferrovias, volta a contribuir para botar o Brasil nos trilhos. Ferrovia de integração oeste-leste não é... É uma das obras mais importantes do Brasil e, sem dúvida nenhuma, é a obra mais importante da Bahia. Ela é progresso na veia. Nós temos um grande compromisso com a nação. É fazer com que as obras aconteçam com menos recursos ou, muitas vezes, com criatividade, como disse o Tarcísio aqui. Porque, dessa maneira, nós temos como dar esperança à nossa população e tirar o Brasil da situação complicada que ainda se encontra. O Código de Defesa do Consumidor completa hoje 30 anos, com desafios, mas também muitas conquistas. Uma delas é a plataforma consumidor.gov.br, uma ferramenta para mediar conflitos nas relações de consumo sem precisar procurar a justiça. Em seis anos, o site já recebeu mais de 3 milhões de reclamações e tem um índice de solução acima dos 80%. Já são três décadas de avanços na proteção dos direitos do consumidor, período em que o brasileiro vem aprendendo a correr atrás dos seus direitos. Vemos isso na prática do dia a dia, em que os fornecedores procuram cada vez mais melhorar a qualidade da informação e que o consumidor entende que ele tem direitos e busca a concretização desses direitos, promovendo um ambiente muito mais harmônico nessas relações de consumo. Entre os avanços está a plataforma oficial do governo federal, consumidor.gov.br, criada para facilitar a conciliação e a mediação de conflitos nas relações de consumo, sem que as partes precisem ingressar com ações junto ao Poder Judiciário. Quem já usou o serviço, recomenda. Eu indico uma política pública que funciona e que vale a pena ir lá para tentar solucionar um conflito de consumo. A plataforma consumidor.gov.br foi lançada em 2014 e conta hoje com 2 milhões e 200 mil consumidores cadastrados e 870 empresas participantes. Nesses seis anos, já recebeu mais de 3 milhões de reclamações, com o índice de resolução em torno de 80%. Você pode fazer da sua própria casa, tem um espaço inclusive para anexar documentos, e aí você pode ter a oportunidade de resolver a sua demanda sem sair de casa, sem custos e num período de tempo que jamais seria possível se tivéssemos que acionar o Poder Judiciário. É isso. A gente fica por aqui. Essas e outras notícias você confere seguindo as nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!